É um dia, pra mim não, pra essa cidade é uma história. E eu tenho muito orgulho de ser filho de Ibirajuba e o orgulho de estar no governo. Dizia ao governador que, quando eu assumi o cargo de secretário de trabalho, a primeira coisa foi a solicitação dessa estrada pelo povo de Ibirajuba. Hoje, nós passamos por ela, o governador viu, já sabia da situação, mas chegou o momento de pandemia, o momento difícil do que o Estado passou, mas o governo do Estado tem seu papel, o governador Paulo Câmara, como gestor, que conseguiu recuperar as contas do Estado e hoje está com medo pra investir e vem aqui hoje em Ibirajuba trazer o maior montante da história que a cidade recebeu do governo do Estado. Mais de 40, quase 50 milhões de reais de investimento. Isso que Ibirajuba nunca viu e a gente só tem que agradecer ao governador Paulo Câmara. Eu quero saudar, em nome do governador, em nome da secretária de administratura e do secretário Fumé, em nome deles, eu quero saudar todos os amigos aqui presentes. Em nome do meu pai, do ex-prefeito Berquinho, eu quero saudar todos os ex-prefeitos aqui presentes. Quero saudar também, em nome do prefeito Ibirajuba, eu quero saudar também, em nome do prefeito Ibirajuba, em nome do Alvino, todos os prefeitos, em nome de Aline, Amaragi, todas as prefeitas aqui presentes. E quero saudar os vereadores aqui de Ibirajuba, que estão, Ailson, Piarinho, Ademir, Samuel, Manuel, Mano, presidente José, todos os secretários municipais, em nome de André, os deputados federais, Silvio Costa Filho, Rôden Queiroz, Marco Antônio Dourado Filho, Laura Gomes, Gleide Ângelo, grande Gleide Ângelo, e Lucas Ramos, deputado estadual. Senhoras e senhores, como ia falando, o governador Paulo Câmara deu uma atenção especial aqui em Ibirajuba, e como a gente fala, uma grande obra não é um domo só, porém, essas obras que estão vindo aqui é com o governador Paulo Câmara, governador Paulo Câmara que vem fazendo que Pernambuco se transforme em um canteiro de obras. Do sertão à capital, nós temos obras, principalmente em rodovias, o estado de Pernambuco vai ser o estado que vai ter a melhor malha viária que já teve e tem agora no Nordeste, porque são 5 bilhões de reais investidos no estado de Pernambuco até o ano que vem. Isso mostra o compromisso do governador, isso mostra o plano de retomada, que não é só com infraestrutura, mas também com várias ações sociais, como, por exemplo, o emprego PR, que paga 550 reais cada emprego novo contratado. também a central de oportunidades que nós vamos inaugurar daqui a pouco, Pernambuco, vai ser muito importante para Ibirajuba, porque vai ajudar o primeiro empreendedor, o trabalhador que está atrás do emprego para fazer uma intermediação. E outra coisa, o que isso eu vou para vocês, que eu escutei, Pernambuco, o pessoal falando, ah, mas vai demorar a obra, a obra não vai demorar, Pernambuco. A obra, Pernambuco, já disse, a partir de janeiro, já começa a obra e vai empregar muita gente daqui a Ibirajuba. A central já vai ter um papel importante nas contratações quando iniciar a obra da estrada, que vai começar em janeiro, de Lajeiro à Agra Esquina. E outra coisa, viu, o governador já disse, que não é essa estrada sem acostamento, não. O governador vai fazer bem feita, vai ter um metro de acostamento de um lado e um metro do outro. Isso é um compromisso do governo do estado com Ibirajuba. Fico muito feliz em estar aqui na minha terra. Como falei, é um orgulho para mim ser Ibirajuba, povo guerreiro, povo trabalhador, povo cego, povo hospitaleiro, prefeitizável. Que a gente, quando vem trazer obras, quando vem trazer aqui projetos, a gente nova introduzir a gente das pessoas, desde o curso de qualificação, que nós já fizemos aqui, vamos fazer ainda mais. Fico falando com a senhora, qual também quero saudar meu filho, que é um grande homem, mas aqui é conhecido como um menino. Então, para concluir, eu quero dialogar, a gente tem mais outros oradores. O importante, para mim, que estou aqui hoje, vai ficar na história da cidade e na história que eu vou guardar no meu coração é de estar aqui junto ao governador Paulo Câmara, na primeira vez em Ibirajuba, anunciando o maior investimento que Ibirajuba já viu. e agora nós vamos ter mais desenvolvimento, vamos ter mais emprego, porque as obras também, como falei, geram emprego e o objetivo maior gera renda e emprego para as pessoas que não precisam. E aqui eu conheço bem, como vocês sabem, conheço todo mundo por novo aqui de Ibirajuba. Tive a honra de ser vereador aqui, as três vezes que eu fui candidato e fui um dos mais votados aqui do governador. E eu só tenho que agradecer ao povo que nunca me faltou. Muito obrigado, Ibirajuba. Vamos continuar trabalhando. Obrigado, governador Paulo Câmara, toda a equipe que tem essa atenção especial nessa querida terra. Muito obrigado, um beijo no coração de todos.